O segundo voo trazendo resgatados da faixa de Gaza pousou nesta madrugada aqui na base aérea de Brasília. É, esse foi o décimo primeiro voo da operação Voltando em Paz, da Força Aérea Brasileira, que repatria brasileiros e brasileiras do conflito entre Israel e o Hamas no Oriente Médio. O avião da FAB, com 48 repatriados da faixa de Gaza, pousou na base aérea de Brasília às 3h47 da manhã desta segunda-feira. A aeronave, um KC-30, trouxe 37 palestinos e 11 brasileiros, a maioria crianças, adolescentes e mulheres. O grupo, que chegou ao Egito no sábado pelo portão de Rafá e depois seguiu em vans alugadas pelo governo brasileiro até o Cairo, decolou da capital egípcia por volta das 7 da noite deste domingo, no horário local. Apesar do cansaço, após quase 14 horas de voo, o clima, ao pisar em solo brasileiro, foi de emoção e alívio. Yasmin conta que foram mais de dois meses de angústia e que perdeu vários amigos desde o início do conflito entre Israel e o Hamas. O irmão dela já foi repatriado, que está no Brasil, mas a irmã não conseguiu embarcar. Desde o início do conflito no Oriente Médio, o governo federal já trouxe 1.525 pessoas e 53 animais domésticos em 11 voos da Força Aérea Brasileira. O grupo foi recebido por representantes do governo, da Força Aérea Brasileira e por equipes do Ministério da Saúde. O voo do ponto de vista médico foi um voo relativamente tranquilo. Esse é o meu quarto voo, um grupo de militares e para quem é médico especificamente, como já foi falado aqui algumas vezes, para quem é médico que a nossa função na vida é proteger a vida de outras pessoas, isso tem uma conotação muito especial. Então, desde o primeiro voo, desde que eu vi as crianças entrando, subindo aquela escada ali e da mesma maneira no quarto voo, a emoção ela se mantém, ela é a mesma. Num primeiro momento elas ficarão de dois a três dias aqui em Brasília. A primeira etapa é do apoio psicológico, a imunização, o contato com familiares, com parentes, a questão da documentação e já preparando para o destino que elas irão. Algumas para familiares, casa de familiares, de amigos e aquelas que estiverem sem nenhuma referência serão acolhidas no sistema de assistência social. E além da repatriação, a operação Voltando em Paz segue prestando ajuda humanitária para a região do conflito. Uma outra aeronave da Força Aérea Brasileira saiu do Brasil no sábado, levando 11 toneladas de alimentos. A previsão é que o KC-390 pouse em Al-Ariz, cidade perto da fronteira com Gaza, na manhã desta terça-feira. Este é o terceiro avião da operação que saiu do país levando ajuda humanitária.